Queria começar este debate por lhe falar de saúde. Porque o Sr. Primeiro-Ministro começou por promover que ia resolver os problemas da saúde, só que não aumentou a capacidade das urgências para corresponder à sua promessa. E, portanto, acaba a recomendar às pessoas que liguem para a Saúde 24. E faz isso porque não pode recomendar-lhes que procurem um médico de família, porque ele não existe para 1 milhão e 600 mil pessoas que precisam. Já toda a gente percebeu que o SNS só funciona porque tem profissionais que trabalham muito para lá das 150 horas extraordinárias que são um limite legal. Há quem faça 500. E eu pergunto a quem te está a ouvir se se imagina a trabalhar mais 4 meses de horas extraordinárias por ano para além do seu trabalho normal. Porque é isso que o Governo está a exigir aos profissionais de saúde. A proposta que o Governo fez aos médicos significa consagrar horas extraordinárias acima do ilegal e menos descanso. E por isso eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, qual é o seu plano? Se acha mesmo, se a sua solução é mesmo, ter o SNS a funcionar com profissionais que trabalham centenas de horas extraordinárias para sempre, durante toda a sua vida?